Fala galerinha, beleza? Lala, Laconari, seguinte! Muito bom dia a todos, cara, tô feliz De mala e cuia na mão Indo conhecer a neve pela primeira vez na minha vida Mas ainda tenho que trabalhar, tenho um dia longo pela frente Então seja muito bem-vindo ao novo vídeo Porque eu não mentalizei um novo vlog E vou mostrar alguns detalhes da minha preparação desse dia aí Pra poder encaixar com tudo, beleza? Com tudo, a rotina perfeita e completa Pra depois a gente poder ter o lazer que a gente merece Primeiro o trabalho e depois a colheira Estamos juntos, estamos aí Indo pro trabalho, já tô ofegante A mala aqui tá pesada, tem bastante coisa Tem notebook, tem dois, três tipos de tênis aqui dentro E é isso aí, um ótimo dia pra nós E bora pegar um busão pra depois pegar o trem e chegar no trabalho Simbora! E aí galera, uma coisa que vocês gostam muito São coisas deixadas na rua Dois colchões, um sofá Sofá vermelho aqui parece ser bom Tá inteirinho Tem bastante coisa que eles deixam aí na rua Mas olha só, esse dia começando que coisa linda Meu ônibus já tá lá Tá chegando E uma coisa que eu venho mergulhando muito de mim É que eu tô sendo muito organizado Não tô chegando atrasado no trabalho Sei lá, oito meses eu acho E tá sendo muito bom Sabe, poder andar em cima da linha Agora eu vou correr pra pegar o ônibus Tô correndo pra pegar meu trem na estação Ele desce aqui com uma diferença de dois, três minutos E gente, queria falar uma coisa pra vocês Consegui comprar as passagens pra minha mãe Por oito mil com um site de milhas, tá? Bem legal, oito mil Tava dando treze mil com a companhia aérea Integração, ó Pegar o cartão aqui Transfer Beleza Tá vindo o trem ali já E assim, sabe o que acontece? Tava dando treze mil com a Latam no site deles e tal Consegui comprar com uma empresa de milhas Eu vou fazer agora as atividades da minha aula E também alguns ajustes pro YouTube antes da viagem E vou deixar o meu notebook no armário da firma lá Quando eu for viajar no final de semana Sexta, sábado e domingo eu tô indo pra neve Então, só pra dizer pra vocês Que eu tô tentando correr contra o tempo aqui Fazer as coisas da aula também Pra não ficar pendente E não complicar nada do meu visto, né? Eu sempre tento fazer tudo direitinho No meu visto de estudante, beleza? Então, toma aí Tentar ligar o notebook Que tá levando mais ou menos dez horas pra ligar E vamos tentar fazer isso aí Antes de chegar no trabalho Beleza? Fala na máquina Aí, galera, ó Isso que eu falo pra vocês Cinco minutos pra ligar o notebook Não ligou ainda Aqui, ó Atualizando o sistema Zero por cento Eu tenho vinte minutos pra fazer Minhas atividades da aula E nem ligar o notebook vai ligar Então, o que eu quero dizer pra vocês É que chega um determinado momento da nossa vida Que a gente não começa a comprar Macbook da Apple Ou um notebook mais caro Por futilidade E sim por tempo, né? Imagina Esse tempo que eu queria otimizar agora Não vou conseguir E a minha rotina hoje Minha agenda tá cheia Então, assim Às vezes um investimento caro Nem sempre sai tão caro assim Caro é tu precisar de alguma coisa E ficar atualizando, ó Quando tu mais precisa Então Essa é a mentalidade Que a gente tem que criar Pra comprar as coisas Não comprar o que é mais barato Claro, esse notebook tá comigo há sete anos, né? Mas só pra gente Ter esse insight pro nosso dia aí Olhar pras coisas Às vezes não pelo preço Mas pelo valor Porque isso aqui, cara Tá me deixando na mão e muito E pode ser, né? Daqui a pouco que seja O meu próximo investimento Aqui na Austrália Depois de 35 minutos Ligou o notebook 35 minutos Não é fácil Queen Victoria Building Aí, galerinha Chegando no trabalho logo mais Eu tô chegando um pouquinho mais cedo Ultimamente Uns 20, 30 minutinhos Aí eu consigo comer alguma coisa Aqui fora eu trago um cacho de banana Alguma coisa do gênero O trenzinho que vocês já sabem Light Rail Já é bem mais movimentado, né? Tem sol Essa hora da manhã Que eu tô começando a trabalhar aqui Então já é outra pegada Esse restaurante aqui, olha É um restaurante de italianos E lotava Lotava, lotava É tipo assim Gente aqui na calçada pra mais Uma família chinesa Comprou a cafeteria E caiu o movimento Isso que me falou Foram os meus colegas australianos Eles falaram que chegaram ali Caiu a qualidade Os pratos mudaram Eles mudaram o cardápio Afundou o negócio Mas é isso aí Só pra dizer que Tem às vezes uma mudança de governança Uma mudança de cadeiras aí Que às vezes afeta No trabalho Até tinha um restaurante Chamado Ovo Café Em Surry Hills Que eles vendiam coxinha Eles vendiam tudo assim De comida brasileira Era pudim e tal E agora uma família italiana Comprou Olha que engraçado E caiu muito a qualidade O pessoal falou assim Que... Não, na verdade Me confundi Não caiu a qualidade Eles não vendem mais As comidas brasileiras Mas é no mesmo ponto E era um lugar muito famoso Assim, era 4.8 estrelas no Google Então o pessoal chega lá E fala Quero uma coxinha Ele fala Mangiare, pasta, vino Chucha nono Minha mãe que fala Chucha nono Pro chimarrão, né Pro meu vô Era engraçado Meu vô faleceu Mas deixou um legado aí Muito doido, né E, cara Acontece muito isso aqui Porque Sidney é muito multicultural Então às vezes Uns restaurantes aqui No mesmo ponto Mantém a mesma fachada Mas muda a direção Muda a governança E os caras vão lá e Sabe É cultura, né Muda a cultura do negócio Nós estamos aí Chegando no trabalho Logo mais Deixar isso aqui Ó, os cadarços Meio zoado E é isso aí, rapaziada Que ventinho bom Um ar purinho, cara Pela manhã É muito bom, né Eu era um cara noturno Passei a ser um cara matinal Eu gosto dessa brisa da manhã Coisa boa Rapaziada Consegui fazer aqui Faltando 3 minutos Pra começar o meu trabalho 7 horas 8 horas da manhã Vai ser aqui Esse aqui é o horário do Brasil Tá meio errado ainda Mas tô tentando Subir a minha atividade Pra plataforma Feito Vou confirmar aqui Aqui, ó Submetido Para aprovação Fechou Consegui A tempo Esse é o meu trabalho Que vento É o meu trabalho Que vento É isso aí É o meu trabalho Vamos embora. Então, galera, o que acontece, esse meu trabalho aqui é considerado um trabalho de warehouse. O que significa warehouse? Armazém, depósito. Então, essa experiência que eu estou fazendo aqui no setor logístico dessa empresa que eu trabalho, ela é útil em vários trabalhos aqui na Austrália. Todos os supermercados, por exemplo, tem um armazém e eu posso trabalhar lá com a minha experiência que eu já adquiri aqui. Esse é um dos trabalhos que, às vezes, tu consegue treinar o teu inglês dependendo com quem tu trabalhe, porque o trabalho de warehouse consiste em embalar, empacotar, desempacotar. Às vezes, tem um warehouse de bicicleta, como o meu amigo trabalhava aqui. Ele recebe as peças da bicicleta e monta a bicicleta para levar para a loja. Então, o que acontece? Tá vendo que lá são seis andares aqui na loja? Cada loja tem isso aqui, que é hangars, que significa cabide, beans, que significam caixas. Todo dia, as vendedoras vendem as roupas, ou o pessoal no provador leva as roupas, por ter comprado, e sobram os cabides. Então, eu troco isso aqui. A remuneração nas warehouses fica, em média, acima da remuneração de garçom. Hoje, está pagando uma média de 28 dólares por hora. Quando eu falo de palha jack de warehouse, só para vocês poderem entender, existe essa aqui, e existe essa aqui, que é elétrica. É muito mais fácil, né? Aqui para cima, ergue lá os garfos, e aqui para baixo, e vai para frente. O que acontece? Eu pego esse plástico aqui com esse negócio preto para colocar os dedos dentro, para poder girar, certo? E aqui na Austrália, não se fala hangars, se fala hangar, hangar only, ok? Então, essa aqui é uma hangabin, eles empilham elas, stackeiam, né? Stack, o verbo stack. Para empilhar, duas, três, uma em cima da outra, por isso tem que estar bem firme. E por isso que eu faço o rap. Rap, tipo aqueles rap que tu come no Brasil, sabe? Rap, eu embalo, eu dou uma volta com o plástico para ficar mais firme. Então, vou fazer isso agora. E já que eu tenho editor de vídeo agora, vou fazer um time-lapse, e ele vai botar uma música bem legal para vocês poderem ver meu trabalho, certo? Tamo junto. E aí E aí E aí Agora eu vou colocar uns vidros fora Olha a grossura do vidro, gente Olha a grossura do vidro, cara É gigante, gigante, grosso Não quebra Olha só Meu Deus, dá até pena de botar um vidro desse fora, véi Hoje eu vou comer no McDonald's, sim, tá Olha só que diferente Os lanches aqui, ó 186 ela chamou o meu, é 196 E eu só tenho 15 minutos de almoço Pra comer 3 hambúrgueres, batata, média e refri Se liga, meu Como 3 hambúrgueres? Não é mentira não, tá Hoje eu decidi não cozinhar Porque eu vou viajar, né Então não adiantava fazer comida pro final de semana Sendo que eu vou ficar todo final de semana fora A desculpa pra comer Mac, né, cara Agora eu vou fazer um trabalho aqui com a forklift, beleza Eu não tenho licença pra trabalhar com isso Mas é um dos trabalhos aqui na Austrália que paga muito bem E eu acabo fazendo pelo mesmo preço que a empresa me paga a minha hora normal Beleza, vou mostrar pra vocês como é que eu faço E aí Tchau, tchau. E é isso, esse é o trabalho do Forklifter, aí ó, tá aí a Forklift. Tamo aí, saí do trabalho já, terminei meu expediente, a cidade hoje tá bem lotadinha, pra lá tem mais gente ainda, ó. Os artistas de rua gritando e tudo mais, e vamos lá. Eu vou comprar algumas coisas no supermercado pra levar na minha mochila, porque o que acontece depois, né, olhando pra... Tem um menininho aqui do meu lado me olhando, tipo, o que ele tá fazendo gravando aqui? Eles olham os vídeos no YouTube, mas não sabem como é que são feitos, né. Eu tô indo comprar algumas coisas pra levar na minha mochila, porque lá é tudo muito caro, né. É uma região, tipo assim, gramado premium. Então eu vou comprar umas barrinhas de cereal, algumas coisas assim, mais baratinhas, pra levar na mochila e deixar no casaco. Enquanto eu tiver no snowboard, se bater a fome, eu já mando um sneakers pra dentro, alguma coisa, né. Tamo junto. Pra levar pra viagem, eu vou levar um Tintan, que é um chocolate australiano, ó. Tem double cobertura, com caramelo, ó. Tem vários sabores, tem de chocolate branco. Tem um outro aqui, que é o Dark, que é o meu preferido. Acho que eu vou levar o Dark, ao invés do original. E tá R$2,70. Esse aqui é o chocolate mais tradicional. Tava R$5,40, ó, o US$5,40. Agora tá Half Price. Eu vou levar um desse, porque eu adoro. É um chocolate bem típico daqui, e que quem prova, normalmente gosta. Ó, vou comprar dessa marca aqui, Kellogg's, do Sucrilho, Kellogg's, sabe? Tá R$4,75 essas barrinhas aqui. E aqui, também, tem por R$3, umas de proteína, ó. Tá metade do preço também, era R$6. E tem umas outras aqui, que é essa aqui de baixo, que eu vou comprar, que é essa aqui, ó. R$3,45, que é Cake Bars, né? Como se fosse um bolo de barrinha. Acho que dá mais sustância, assim, caso eu tenha que enganar a fome. Mas tem tantas barrinhas aqui, né? E outra coisa engraçada aqui da Austrália, é que tu tem caixinhas de chá pra comprar individualmente, mas tu tem essas caixas maiores aqui também, ó. Aqui vem bastante, é, muitos... 80 packs, ó. Vem 80 saquinhos dentro, ó. R$0,19 cada um. É legal que na Austrália aqui ele mostra por unidade, ó. Per each, né? Por unidade. Legal, né? Aí, galera, esses cookies aqui do Ulys, ó. Cinco cookies pros R$3, ó. Vou comprar também, são muito bons. Aqui a sacola de papelão, ó. R$0,25. Já sei o preço de cor e salteado. Ó. Do you wish to continue? Sim. Porque eles só aceitam cartões, ó. Então não aceitam dinheiro. R$0,25. Paper bag. Belezura. Agora a gente vai escaneando as coisas aqui, passando pro outro lado. É muito comum esse tipo de pagamento aqui na Austrália, tá? Quase que não se tem, assim, caixa pra tu poder ser atendido. Só em compras maiores ou quando tem uma televisão, alguma coisa que tu não consegue passar no dia a dia. Não tem por que tu fazer, né, passando no caixa e esperando fila. Aqui, ó, R$24 tudo. Pode ter certeza que isso aqui vai ser barato, perto do preço que as coisas são lá. E é isso aí. Agora vou pagar com o meu cartão aqui no Pimpat. Comprei um energético aqui também porque eu tô morrendo de sono. Cansado já do trabalho. Meu Deus do céu. São seis horinhas, mas suga, né? Se vocês viram o ritmo, né? Não para um segundo. Sempre caminhando. Todo mundo batendo ponto. Com o cartãozinho aqui ali, o Opal de transporte, que vocês sabem. Achar o senhor primeiro. Primeiro os mais velhos. Foi assim que eu aprendi em casa. Paguei um dólar na viagem. E lembrando, né, completando mais do que oito corridas aqui na Austrália, tu deixa de pagar, né? Se completar 50 dólares na semana, tu não paga mais transporte. Olha que legal esses desenhos aqui, olha. Dos labors. A Austrália reconhece muito, né? A mão de obra. Principalmente dos labors que ajudaram a construir essa cidade. E vem ajudando a construir essa cidade do jeito que ela é. E do jeito que ela tá se tornando gigante, né? Esses prédios modernos aqui, ó. Já não era realidade há um tempo atrás. E hoje é por causa da mão de obra. Então, muito legal. Essa região aqui, ela é bem bonita. Bem bonita mesmo, eu gosto. Bem clean. Se vocês perceberem, tem muita gente de outros países. Olha como é multicultural o Sydney. Que loucura, né? E eu tô indo na Central aqui pra poder me encontrar com a galera. E o ônibus vai ser aqui da Central. Não sei quanto tempo que é a viagem. De viagem, acho que é umas 5 horas. Mas tamo junto. Vamos lá. Cheguei aqui na estação. Simbora, simbora, gente. Pagar com o mesmo cartão de transporte, que ele é usado pra tudo. Trem, light rail, ônibus, tudo. A gente vai ver que vai aparecer a palavra transfer aqui, ó. Ó. Transfer. Porque eu saí de um transporte e entrei no outro, no curto espaço de tempo, em menos de uma hora. Bora lá. Aí, rapaziada. Eu vim aqui no bar pra carregar o meu celular, porque ele tá com pouca bateria e eu vou gravar já saindo a viagem daqui pra neve, né? Então vai ser o próximo vídeo aí, o lance de eu mostrar cada detalhe da neve pela primeira vez. Hoje foi o meu dia, mostrei bastante o meu trabalho e um pouco da Austrália também. Logo mais vou mostrar a preparação da galera chegando junto, mas eu tenho que carregar o meu celular pra poder organizar aqui os conteúdos. Então vou sentar no bar, pedir alguma coisa pra tomar, porque tem que consumir, e aí eu vou carregar o meu celular pra poder, né, ficar aqui por um tempo. Cerveja aqui na Austrália é muito boa, ó. Young and Miss yamal, tem várias. Peguei uma cervejinha aqui só pra dar aquela aliviada no pelego. É isso aí, galerinha. Dei uma carregada no celular, tá aqui a Central Station, ó, onde vai ser o ponto de encontro. Será que alguém conhece o Leleco nesse ônibus aí? São 122 brasileiros. Tem chance de alguém ser inscrito no canal, hein? Será? E eu vou entrevistar. Se tiver inscrito, eu vou entrevistar. Beleza? Bora lá. Gente do céu, tô ansioso pra essa viagem. Eu acho que eu perdi meu celular. Tá aí o Juca, gurizada medonha, comendo o Mec. Agora já deu uma esvaziada, mas tava lotado o negócio. Uma paradinha estratégica aqui no Mec. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências. E nessa loucura de dizer que é indefendido. Eu posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Chega de mentira. Te negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu bem. Aninha. Eu entrego a minha vida. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? A gente vai fazendo o sorteio agora. Pra quem não me conhece, eu sou o Neleco. Eu sou influencer aqui na Austrália. Tem um canal no YouTube também. Então não tem gente que já me conhece. Tem gente que ainda não. E com prazer eu fazer o sorteio agora. Espero que vocês ganhem. Vocês ganhem pela sorte. Todo mundo pegou um papelzinho. A gente botou tudo nesse envelope aqui. Você pode me enganar? Você pode pegar um número? Como assim? Sim, é tipo, pegue a Anny, pegue a Anny. Ok. Só uma? Eu tenho meu nome. Fala, make sure. E agora. Senhoras e senhores. Vamos lá. Ela vai pegar um papelzinho. Eu tenho um. Você tem um? Ok, pronto. Qual? Michael. Vasco novo? Vasco novo? Qual é o teu e-mail? Não, então não. É nascimento.micael93. Arroba o e-mail. Pegar mais, pegar mais. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento de ser o vencedor? De uma lata vazia, mano. Não, não. Não, não. Da Alexa. Qual é o sentimento? Ah, que feliz, né, velho? É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vocês estãoiando? Vale ou não vale? Vale! Estava dormindo, estava dormindo. Por favor, vem aqui para a gente poder fazer a entrega do prêmio. E ele acordou! Parabéns, parabéns. Estamos juntos. Agora a camisa da Ozzy Jerseys. Tem um parceiro do nosso passeio hoje, que é a Ozzy Jerseys, que eles vendem camisetas de time. Então a gente vai sortear uma camisa de time. O Donald Yuri online. E quem ganhar pode escolher o time ou a camiseta. Tem que estar seguindo a Ozzy Jerseys no Instagram. Tem que estar seguindo eles, tá? Mas depois você segue e a gente faz esse agito aí também, tá? É mais para fortalecer a comunidade brasileira. Então, quem não shake, vamos? Shake, 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 shake! Newán, Wuham, 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 Wuham! It didn't go, my mom's. Do that thing? Hell SAP Guys, we don't know. And the winner. Hey, hey! 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 Māena doncёрrrae... How about you? Luana Tamari. E-mail luannatacinari.au-ot look. Por gentileza Cadê ela? Ela está no banheiro Vale ou não vale quem está no banheiro, pessoal? A voz do povo Quem é vencedor tem o papelzinho Depois pode dar direto para o Yuri E seguir eles no Instagram Pode ser qualquer time Grêmio, Grêmio é o melhor O Grêmio é o melhor Valeu, pessoal, boa viagem a todos